Olha aí, pega bem! Você é doido! Essa boca me morde! Rebenta, butão! Como é que vocês estão? Eu estou! Bom demais! Eu sou o Pepe Figueiredo e o vídeo de hoje está muito top! Galera, esse é um vídeo que vocês vêm pedindo demais para a gente fazer! Final de expediente! Trabalhamos bastante aqui na roça hoje! E final de dia o Tutti está indo para a casa dele! O que nós vamos fazer? Vamos lá conhecer a casa do Tutti! Conhecer a tropa do Tutti! Conhecer os bichos dele lá! Beleza? Nós vamos mostrar para vocês! Vocês que vêm gostando muito do Tutti aqui no canal! Nós vamos trazer mais vídeos com ele! Está aparecendo quase em todos! E é isso aí! Nós vamos tocando aqui! Pião e abelha na pampa pura de picada! E o Tutti na égua linda! Fala Tutti! Bom ou não? O Jatum vai conhecer sua casa lá! Obrigado! A patroa já está esperando nós lá com um... Com um... Como é que fala? Com uma broca, com um café! Você pediu para organizar lá? Estão brincando! Não precisa de nada! Diz que você tem uma porquinha lá! Que você vai dar para o Pio A B tentar pegar ela! É verdade? Tem uma porquinha lá! Ela gosta de morder! Gosta de morder? E o cavalo, Tutti! Está bom ou não está? Embaixador! Está redondinho, não está? Olha aqui o animal de tronco! Olha ele! Olha para trás! 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 Está bom aí, Tutti? Está balançando um bocadinho aí, Tutti! Também! Não estou, não! Eu estou tranquilo aqui! Eu não estou balançando muito, não! Está meio três pés, né? Você aí de sua casa já arrebenta o botão de se inscrever! Deixe o seu like e ative o sininho! Que aqui a gente tem dois vídeos por dia! Umas 15, outras 45! Bora lá conhecer a tropa do Tutti! A gente chega na casa dele, hein? Olha aí, galera! Estamos passando aqui no caminho da casa do Tutti! E a gente passa pela casa do meu primo, onde fica... Aqui é trem ali, olha! Aqui é trem chique ali, olha! Olha lá! Quem tem um burrinho desse? Ele está gordo, hein? Ele está gordo! Não está? Ele está gordo mesmo, olha aí! Olha o burrinho lá! Olha! Burrinho de rincho! Nunca vi isso não! Achei que ele urrava! Está bonito, Tutti! Ô, Tutti! O Abel falou que estava esperando que nós cheguei na sua casa uma brose e um café! Ah, Tutti! Vai rolar? Vai rolar! Vamos chegando! Aí, Chica! Agora vai com a nós! Olha, Chica, olha! Conheceu! Quem tem? Chica! Achei que é cachorrinho do meu primo! Passando a ponte aqui, olha! Olha! Ele está no pastão, olha! Acaba aí! Acaba aí! Acaba aí! Acaba aí! Acaba aí! Estamos passando aqui! Entrando na primeira porteira! Acaba aí! Será que o Tutti fez uma brua para nós? Ô, Tutti! Você acredita que eu estou com fome? Vem, amigo! Vem! 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 Ô, Tutti! Vem! Vai deixar a Linda dormir na sua casa hoje? Vou deixar a Linda. Manda um recado para a Lud aí, olha! Vem, Luiz! A Linda vai dormir lá em casa hoje, hein! Vem! Eu acho que de Linda já está tendo não, amigo! Por quê? Você está achando ela feia? A de Linda já está tendo! Ela engordou lá em casa! Agora está bonita! Ela está bonita! Está parecendo esqueleto! Não! Agora ela engordou bem, olha! Ela está bonita, Luiz! Tá! Olha como ela está cheia! Está filmando aqui, Luiz! Estou! Olha aqui a barriga dela, olha! É trato de Tutti, né? Olha! Olha, Tutti! E os pedacinho de capim para a boca? Olha! Olha, Tutti! Está comendo arvado! Saiu isso aí? Hein? Não, tira isso aí! Não vou tirar, não! Não vou tirar, não! Não vou tirar, não! Olha, galera! Nós estamos chegando na casa do Tutti, olha! Fica em um vale bonitão, olha! Ô, Tutti! Você nem vai me arrumar um pouquinho daqui a cana ali? Para tratar dos cavados? Não, não! Ah, tá! Não dá para roubar um gordinho mó de cana aqui de enquanto! Estou brincando! Para roubar nada não, Abel! Está doido! Ladrão! Oi! Bora chegar e conhecer a casa do Tutti, galera! Estamos chegando! A casa do Tutti! Oi! Oi! Está ali, rapaz! Alô! Cadê os cavalos? Tá, que beleza! Está ali, ó! Filma! Vem! Ô! A brisa vindo ali! Vamos limpar perto! Vamos lá, rapaz! Vamos lá! Nós vamos prender os cavalos! Olha! Olha! Esse cachorrão ali! Que isso? Olha o cachorrão do Tutti, senhor! Pastor alemão puro, hein! Olha! A brisa chegando ali! Olha lá! A brisa ali atrás! Torei! O cachorrão do Tutti! Aí, olha! O cachorrão do Tutti! Olha, Tutti! Já vem apresentando! Já vem apresentando os seus bichos aqui! Olha! Como é o nome dos cachorros? Ah, é morte? Sai, buque! É! Aquilo lá é Thor! Qual que é? Pastor alemão é Thor! Pastor alemão é Thor! E esse ali é o Tiringa! Tiringa! Tiringa? Tiringa? Estilingue? É! Por que que chama estilingue? Ah, esses negros não! O negócio de rodeir! Tinha um boi famoso no rodeio! Eu coloquei o nome do estilingue! Mentira! Por causa do boi! O boi já morreu! Esse aqui é o estilingue! E o de lado, Thor? Thor! Thor morde? Demais! Nossa senhora! Olha o tamanho do Thor, gente! Ele é grande mesmo, hein! Hã? O Thor é grande mesmo, hein! O Thor é grande mesmo, hein! Ali está a brisa! Ali é a brisa! Aô! Rapaz, o... O periquito é gigante e gordo! Oh! Tuxa! Viva isso não! Tuxa! Oh, Tuxa! Você está velho demais, sonho! Não, rapaz! O gato é o peito! Ai, galera! Essa aqui é a casa do Tuxa! Para amarrar... Onde é que eu amarro o meu cavalo aqui, Tuxa? É o lugar que você anda melhor! É aqui, né? É aqui em lugar que eu amarro! Aí é melhor! Aí é melhor! Aqui está boa, rapaz! Aí eu boto com outra! Cheio mesmo, rapaz! Amarrar a embaixadura aqui! Oh, Tuxa! O que? Esse chilingue não pode me ver, né? Igual a você? Demais! Mas você tem muito carinho com os bichos, né, Tuxa? Tem demais! Esse cachorro aqui também! Eles iam matar ele! Echilingue! Você adotou ele? Adotei, porque eles iam... Echilingue! Esse é o chilingue, eles iam matar ele? Iam! Aí eu tosei pequenininho! Ele é bonito, sonho! Carinhoso! Beleza! É, Chilingue! Chilingue é top! Aqui está a brisa! Oi, Tuxa! Oh, Tuxa! Será que ela está no si, não? Não está, não! Não está, não! Não está, não! Não está com isso na hora! Tem como você pegar eles para a gente tirar uma foto aqui? Depois? Não! Eles não vão descê-la para cima, não? Olha! Brisa está ferrada! Ei, Tuxa! Vai lá, não vai sem... Oh, a brisa está calçada! Você acha? Olha lá, olha! Será que arrancou? Ah, não, arrancou ainda não! Vocês já não estão andando nela? Vai sair agora, rapaz! Engordou! Está bonito mesmo! Não vamos tirar um filhotinho dela com o embaixador, não? Vamos! Você não está querendo! Não, estou demais, né? Falou mal do meu cavalo esse dia! Olha, olha! Não falou, velho? Olha, Tuxa! Não falei não! O embaixador do Dindin, velho! Vai com esse estranho velho aqui, o embaixador! Quebra isso! Tem tudo, hein? Era bom marrer naquela árvore lá, mas o Thor pega ele! Oh, o quê? Não é de lá, não, hein? Não, para largar ele, hein? Olha esse aí! Ele está curtindo, hein? Aqui, olha! Mostra a turma aí, Tuxa! Não, aqui agora não tem! Você falou que tinha a hortinha e tinha o pézinho de... Pega ali a casa! Fala para uma lá dentro se você quiser! Vamos lá! Vamos lá dentro! Vamos ver a horta aqui! Vamos ver a horta da primeira! Manda um salve para a galera aí que a galera está gostando muito dos seus vídeos! Tem um pãozinho ali, olha lá em cima, olha! Tem um pãozinho ali, olha lá em cima, olha! Tem um pãozinho lá em seu? Dá cerca para cá, né? Dá cerca para a esquerda! Dá para ver isso aqui! Está estourado, hein, Tuxa! O seu rebanho de gato é maior que o meu, pô! Dá para a minha mãe também! Aqui! Aí tem uns pés dos meus pés estranhos aí, olha! Você pede o quê? Os pés do limão tai chi, abóbora... Diz que você tinha um desafio para fazer com a abelha hoje! O porquinho! Ah, é! Você pegar o porquinho... O porquinho é morde? Morde aí! Ué, não! A abelha doida! Caramba, senhor! Cuidado! Eu só tinha visto por causa do dente dela... Ela é nova, viu? Os dentes afiados! Na hora de você pegar, cuidado! Aí está hortinha! Pé de milho, milho verde... Pepino... Tem que levar uns milho para o embaixador um dia de presente! Sacanagem, velho! Tem que levar! E aí! Vou te dar uma cobertura desse... Tem que dar pelo menos uns... Uns... Uns espigas, pô! Esse aqui é o quê? Aqui é uns pepinos! Olha o filé! Cheio de florzinha! Olha os pepinos como é que está! Vou te mostrar aqui, olha! Olha que pepino esse pepino! O quê? Olha que isso aqui é os pepinos, galera! Que eu tenho aqui, olha! Aqui, olha! Esse aí é o pepino do Tucci! É os pepinos! Chiba! Boata! Aqui, olha! Olha aí, olha! Está bonito mesmo, Tucci! É cheio de pepino! Isso aí é... Você vai consumir tudo ou... Você vai levar e levar para vender também? Na feira? Aqui, olha! Todo lugar pequenininho! Todo lugar tem, olha! Está cheio! Pepino é top! Abobrinha! Você já comeu picles? Não! Você quer picles, não? Vou fazer um dia para você! Faz com pepino! É mesmo? Gostosão! Põe hambúrguer! Já comeu picles, Abel? Eu já! Já levei você no Burger King? Já comeu! Nossa! Nossa! Eu não tinha que levar a Tucci na capital, hein? Não tinha? Uns dias lá? Tinha demais! Tucci ia ficar todo! Tucci, eu vou levar você no capital um dia! Olha! A esposa libera? Libera! Vamos fazer uns vídeos lá na capital! Abobrinha! Pega a galera para comentar aí se quer ver você na capital! Tá, beleza! Então, pega aí para a galera para comentar! Vamos querer ver você na capital aí, galera! Olha, gente! Eu acho que eu fico feliz demais, cara! Gente boa! Humilde de coração mesmo! Ô, Tudão! Parabéns, viu? Deus abençoe você! Eu sei que você é felizão para eu ter construído sua casa aí! É! E a gente tem que agradecer muito! Tem muita coisa para me fazer! Eu estou só arrumando devagarzinho! Não, mas eu tenho que agradecer muito a Deus! Eu vou devagarzinho! Tem gente que mora na rua e a gente não sabe dar valor às coisas! É mesmo! Não é verdade? Eu sei que você lutou bastante e trabalhou muito para construir sua casa! Construir sua família! E você é um cara merecedor! E eu queria te fazer uma pergunta aqui que é surpresa no vídeo! Ei! Tem! Você vai ter que responder! Responde! Qual que é o seu sonho de sua vida assim daqui para frente? Uma coisa que você queria que acontecesse? Um trem que você quer correr atrás? Hum, rapaz! Não! Você vai ter que falar, ué! Tem alguma coisa que te move para você sair de casa todo dia de manhã! Senão você vai ficar dormindo o dia inteiro e já tem só a casa! É! Não! No meu sonho, no momento agora, é fazer minhas varandas na casa! Fazer as varandas? É! Lá de cima! Não! Só a de cima! Só a de cima lá! A de cá não! A de cá já está lá! Fazer cá de cima lá é só isso! A de lá? A da frente? A da frente da casa! De que tamanho que é? Vamos lá ver! Acabou perto do limão, moco! Ai! Dá um limãozinho já! Foi coitinho! Ô, rapaz! É bom, rapaz! Ele não leva nada lá para casa, senhor! Não leva nada! De presente para nós! Olha! Eu já dei presente a ele! Eu dei uma cela para ele! Não! Ele está começando agora! Ele não leva para nós não, abê! Vem fazer um suquinho de tarde ali! O que? Abobinho de tronco! Abobinho é topo! Ela é de árvore! Ô, Tuti, está cheio desse estranho aqui! Você está arrumando essas frutas suas, tudo estranho! Pepina! Olha só! Pepina! A varanda é essa! Mostra para nós! Desse tamanho aqui mais ou menos que você queria fazer? Não! Ela é maior! Vai pegar aqui, ó! É a frente aqui, né? Você vai fazer de telha igual a essa aqui? Estou morrendo para isso aí! É não! Eu vou colocar na telha da casa, né? É igual a telha da casa aqui! Esses paulas de sandro lá, está vendo? Estão tratados! E essas telhas aqui, ó! Ela vai pegar daqui e vai até lá! Entendi! Mas de que tamanho aqui que fica mais ou menos? Ah, rapaz! Ela é mais ou menos até aqui, né? Mais ou menos até aqui, sim? É! É onde você está aqui! É isso mesmo! Tem que ser uma varanda menos desse tamanho! Eu estou... Igual você falou! Perguntou! Eu estou batalhando esse negócio só para sair! Mas depois que você construir a varanda, você vai me largar! Eu vi! Não! Me larga não, Tuti! Eu já tive uma varanda aqui no molinho! Entendi! A chuva bate aqui, né? Escorre para a parede! Por que eu não fiz a... A calçada... O passeio? Por que eu tenho que fazer a varanda, não sei do passeio! Não sei! Na varanda, né? É! A varanda já dá uma liberada boa! Vamos lá dentro lá? Vamos lá! Quanto que fica essa varanda aqui? Ih, agora eu não sei! Porque o sonho subiu tudo de preço! É madeira! Mas você já juntou um bocadinha para fazer já? Tem a telha! E até uma parte? Ah, rapaz! Se eu estiver juntando devagarzinho, que eu tive que gastar com moto, né? Se eu juntei... Eu lá vou juntando devagarzinho, guardando ali, quatrocentos! Não fazendo assim! Quanto você acha que vai ficar aqui tudo mais ou menos? Hein? Quanto você acha que fica tudo mais ou menos? Então... Na frente aqui não pode ser uma varanda igual aquela ali! Então eu vou te dar um presente! Aham! Pega aqui na minha mão! O dia que você orça lá, quanto que vai ficar! Aham! Tá? Metade eu pago! Oh, rapaz! Obrigadão! Obrigadão mesmo! Beleza? Gratificante! Aí você tem que orçar lá e falar quanto vai ficar! O material, né? É! Depois nós vamos vir aqui mostrar à galera como é que ficou! Aham! Top! Top demais! Metade eu estou com você! Tá! Eu não estou podendo muito agora não que eu dei um presente à abeia! Gastou meu dinheiro todo! Eu vou ver lá! Tá combinado? Os caibos, as hippies e as telhas! Porque você é um cara merecedor batalhador! Gosto de ver gente assim! Gosto de ver gente assim! Gosto de ver gente! 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 Vamos lá conhecer vocês na casa lá dentro! Vamos lá! Você vai passar um café para nós, Tute? Não! Olha, Tutão! Pega a brisa e o... Antes de nós... Entrar na casa do Tutão, nós vamos fechar a tropa dele ali! Vou mostrar para vocês! Ai! Achado! Transo! Bora fechar o periqui, tá? Tem que abrir essa aí, Tute? 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 Pegar a tropa aqui não, não vou parar ainda, vai... A B ainda vai passar a perna periguida aqui ainda! Oh, demais velho! Cuidado com o pé dele ali, mané! Pô! Vou voar o pé no senso físico! Tudo bom, meu! Hihihiihi! Vamos ver a galera seu presente novo, Zé? Faz um presente novo no lé? Aham! Conta para a galera o que que é! Cê tá doido! Iphone 10! XR, Zé? XR! Nossa! 128 gigas. Você está doido, hein, giga e minha? Aí vai dar para guardar a conversa com os contatinhos fortinhos estranhos. Aham. Vou fechar aqui. Ô, Zé. E aí, beleza? Uhum. Como é que você chama? João Miguel. João Miguel? Uhum. Você é o quê do Tucci? É... Ele é meu tio. Seu tio? Uhum. Você já assistiu ele no canal já? Nos vídeos? Já. É legal? Aqui, fala com seu tio para levar você um dia lá em casa para nós gravar uns vídeos juntos, umas brincadeiras. Pode ser? Pode. Vai botar você naquele coxo lá sem puxar nele. Hein, Tucci? Nossa! Qual brincadeira você gosta mais lá? A do balão? A do balão. Você deita no coxo e o carro está puxando, correndo. Beleza. Está combinado, tá? Uhum. Você gosta de cavalo também? Gosto. É? Você sabe pegar cavalo no cabreço? Sabe não? Pede uma abelha para te ensinar lá. Hum? Pede uma abelha para te ensinar lá. Vai lá. Vai lá com ele lá. Você está gostando? Você gostou agora, né? Não. Estou ligado na sua. Você gosta mais do Messi ou do Neymar? Hã? Você gosta mais do Messi ou do Neymar? Neymar. Aí, ó. E essa camisa do Messi aí? Aí, fala. Ah, não sei. Gente boa. Vai lá em casa um dia, tá bom? Uhum. Fala assim, rebenta, botão. Hã? Fala assim, rebenta, botão. Eu não. Vou falar, seu Miguel. Curou a broca no pé dela. Ela melhorou. Está comendo melhor. Olha lá. Tira e queda. Vamos lá para ela tirar. Esse aqui? Laranja, todo amarelinho ali. Esse aqui? Ah, o de lá, né? Está bonito mesmo, olha. Está bonito. Hum. E você não vai levar uma laranja, um limão para mim, um pepino? Ele vai levar um xerica, tangerina. Leva para nós, pô. Leva. Você é foda. Não, eu vou levar para nós. Você é foda. O milho para o embaixador, deixa eu ver. Não entendo. É, o milinho. Vamos levar os bichos lá para nós tirar uma foto. Olha lá, Rob, xeriquita. Você também não é grandão, não, lá. Você está começando a tirar o dedo aqui e aqui não, ué. Aqui você não vai levar. Você está tirando tudo na casa dele? Não, não, não. Não é isso aí, não. Eu estou... Eu estou falando que eu nunca vi que o periquito era esse pão, ó. Não, eu não falei que ele é feio, não. Ô, abelha. Olha o cachorro lá. Está com esse cachorro, tá, meu filho? Está bom, passa a luz. Ô, filho. Sai, tô. Um cabeludo aí. Beleza. Está bonito? Está bonito, Tão? Não, velho. O velho falado. Vai cruzar com ele ou não? Demais, velho. Só se a galera deixar aqui uns... Ele soltou aí, ó. Sai para lá. Nossa senhora. Como é que soltou ali, gente? Carvalho. O perigo. Como é que soltou esse trem aqui, gente? Ô, Tucci. Então, você gosta de boi de rodeio? Não, pô. O que você acha de eu montar uma arena de rodeio para nós aqui na roça? Tá bom demais, velho. Hein? Dá licença. Tira o botinho aí, velho. Não precisa não, senhor. Não. O botinho está sujo. Eu não vou tirar a menina não, velho. Se filhinho pegar aqui, você me paga uma nova. Dá licença. Licença. Dá licença, viu, Tucci? Aí sim, ó. Aí sim, ó. Ó. Queitadinho demais, Tucci. Tá doido? Grande, ó. Chama. Grande. Você tá doido. Deus abençoe, Tucci. Vamos fazer a varanda agora, hein? Vamos fazer a varanda. Ô, Luciana. Quer dar um café? Não. Não precisa não, senhor. Estou sentindo esse saco. Eu fiz café novo aí. Nós vamos apresentar a Luciana, a Dom Maria de Tucci. Dá oi para a turma aí. Oi. 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 Ei, Tutão. Vamos tomar um café, ó. Não. Vamos tomar café. Está nem fora da minha garrafa. Ah, então já está pronta. Se precisasse passar, já não ia. Senta aí. Aí sim. Ele falou que está com fome. Ele não nega não, senhor. Não. Está com vergonha, né, Abel? Não. Estou ligado na sua. Ô, Tut. Você já percebeu que toda vez que aparece uma pessoa diferente, a Abel fica com vergonha de gravar? Fica. Você está com vergonha que eu estou ligado na sua, Abel. Não está. Não está. Abel fica com vergonha? Ó, Abel. Chama um cafézinho com peito aí para nós. Ó demais. Pode chamar aí se você quiser mostrar. Você que sabe. Sua casa? Não, só se você quiser mostrar para a turma. Pode ir lá. Então vai lá mostrando. Apresenta para a turma aí. Não, não. Esse é o banheiro. É isso. Ô, Tut. Só que ajeitado demais, moço. Aqui é o quadro rio do meu menino. Do Ian. É. Top. Chama. Ele faz um desenho aí meio doido, né? Ó, deixa eu ver. Ô, rapaz. Meio doido? Ele desenha bem para caramba. Dezinha demais. Dezinha demais. Caramba. Não, velho. Ele é bom mesmo. Ele é bom demais. Você é doido. Olha, eu vou pedir para desenhar lá na porta da... Da... Do quartel-general. Eu vou saber, tá? Na casa nova. Não deve? Deve desenhar. Ô, rapaz. Eu vou pedir para desenhar para nós, hein? Não sei como é que ele faz isso. Agora eu não consigo de jeito nenhum. Ele também não. Ele também não. Ele manda muito bem. Repensou em desenhar você lá na porta? Olha a abeia. Fica bonita. Fica chapado, velho. E aqui, ó. Aqui vem o quarto. Seu quarto é a Dom Maria. É. Quartinho maior. Ô, Tute. Deus conserve, velho, velho. Feliz demais. Que isso, tá doido? Bem demais, velho. Isso é doido. Aí, ó. Esse aí gosta de dormir, hein? Contou a Dom Maria novidade? Fala eu, senhor. Fala eu, senhor. Quer não? Conta ali. Vai fazer a... Ele vai me ajudar a fazer a varanda ali? Tome. Vai ficar topo. Ele tá chorando essa varanda aí. Ele tá querendo, não tá? Tá. Ele me falou ali, eu fico onde tem... E aí foi assertivo, né? Eu falei assim, ó, Tute, qual que é o seu sonho? Eu não tô pensando em fazer a varanda ali. Mas é mesmo. Sabe o que eu achei que ele ia falar? O rapaz tava querendo a cobertura de embaixador. Ele não lançou essa. Eu também. Como é que é o nome da porquinha, Tute? É Tuica. Tuica? É. Cuidado, Abirre. O pai me deu tudo pra mim. Fiscando? É, fora aquelas varas lá, filha. Eu comprei. Esses daqui, ó. O dia que eu busquei de carroça, duas viagens lá. Você vai usar isso pra alguma coisa ou não? Vou usar. Tá querendo usar pra quê? Vou usar, vou emendar um no outro. Cortando assim. Mas a gente vai fazer pra quê? Não, aí eu vou fazer um trem lá em casa ali, né? Vai precisar de mais? Não, eu acho que aqui já tá no... Por enquanto, eu vou fazer... Senão eu ia te dar os que tem lá em casa também. Eu vou fazer um poço lá, entendeu? Ah, eu te envio. Aí eu trouxe. Você falou que era pra mim até pegar o... Pra limpar lá. Tuica. Alô. Falou Tuica, rapaz? Tuica. Aí ela ali, ó. A ideia falada. Oi, Tuica. Boa, rapaz. Vai, vai. Já tá no tamanzinho bom já, já. Tá no tamanzinho, tá? Ó, beijo. Quero ver você pegar ela. Nossa senhora! Pegou o carreirão. Pior que machadona que solta. Pega ela, beijo. Pega a beijo. Pega a beijo. Como é que pega? Como é que pega o trem desse, beijo? Uh! Como é que pega o trem desse? Outro dia a ser, ó. Um dia você vai levar ela em casa. Nós vamos fazer um pega-pega com a leitura. Pode ser? Oh! Pega, beijo. Oh, você é doido, você é... Essa boca me vô, e me morde aí? Pega aí. Vai pegar ela agora também. Eu não. Você me morde. Você me morde aí. Ó, seu chelinho. Vai voltar, volta. Você é doido. Cheling, te ligo em cima dela. Boa, chelinho. Olha ela aí, ó. Mordei a nossa aí, ó. Que medo de porra, beijo. Olha essa canela aí, ó. Olha lá, aquela é minha mãe. Eu não, quem está com medo é a abelha. Você me morde aí, meu filho. Você é doido. Seguinte, Tute, você vai levar ela lá em casa e não vai fazer um pega-pega com ela. Nós vamos, ué. Pode ser? A turma toda. Não pensou Bial tentando pegar ela? Pega não. Vai ser bom, ué. Vai ser bom, ué. Ué, passa um sebo nela que ela vem pegar. Seguinte, galera. Se vocês querem que a gente faça esse pega-pega com a tuica, a porquinha do Tute, deixa aí nos comentários que a gente vai trazer para vocês, tá bom? Vou ajudar o Tute a construir o telhado e a gente vai voltar aqui um dia e filmar para vocês como é que ficou, beleza? Então aproveita e já arrebenta o botão de se inscrever, deixa o like e ativa o sininho que aqui tem dois vídeos por dia, uns 11, 15, outros 5, 45, das nossas atrapalhadas na roça. Fechou? Até a próxima. Arrebenta o botão. Arrebenta. 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 Arrebenta.